E aí pessoal, meio alto, calma, calma, desculpa, vamos lá, para todo mundo acordar um pouquinho, é sempre bom, a gente vai falar aqui hoje, meu nome é Vinícius Mairink, eu sou CEO do Outbound do Reeve, vou contar um pouquinho mais, mas eu vou falar em uma lógica de vendas, a gente tem que sair de ser o vendedor inspetor bugiganga para ser o vendedor integrado ao Jarvis, do Homem de Ferro. E por que a gente usa a tecnologia e como usar a tecnologia para a gente vender melhor? Basicamente, por que eu vou falar disso com vocês? Só ver para onde eu apanto, aqui, isso. Minha experiência de vendas vem da Outbound Marketing, que é uma consultoria de marketing em vendas, situada aqui em Belo Horizonte mesmo, eu peguei prática em vendas lá na SambaTech com o Gustavo Caetano, que é uma das principais referências startup aqui no Brasil, eu entrei a convite do próprio Gustavo para estruturar o processo do que a gente chama de Inbound Marketing e Outbound Marketing, que lá na frente eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas, basicamente, o convite do Gustavo era, Vinícius, a gente quer vender mais, como que a gente faz para vender mais? Eu não sei agora, eu tenho maneiras não escaláveis de vender e uma startup precisa disso, de escala. Então, eu estou querendo trazer alguém com uma pegada de consultor de processos para me ensinar, na realidade, não me ensinar, mas para replicar para o meu time uma maneira de fazer tudo isso. Eu aprendi isso lá na Samba, então eu testei dentro da Samba, eu entrei numa área de vendas e marketing que tinha seis pessoas e, em um ano, a minha própria área já tinha 15 pessoas comigo, mais as seis que já existiam, justamente porque a gente estava crescendo. E, um pouquinho mais à frente, fui para a área de produto na Samba, eu queria empreender, eu queria aprender um pouquinho mais sobre como colocar um produto no ar, eu não tenho formação técnica, eu fazia economia, então eu não sei nada de programação praticamente, não sabia nada lá na época mesmo, hoje eu não sei praticamente nada. E aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a conversar com o desenvolvedor, eu não vou ter uma empresa de tecnologia se eu não fizer isso. E eu já tinha fracassado duas vezes, eu tinha dois projetinhos com alguns sócios que não saíam porque o produto não aparecia. A gente vendia sem ter produto, a galera queria comprar, falava assim, toma o dinheiro, a gente não opera o produto chegar para a gente não ter problema. E aí, no final das contas, o produto nunca chegava. E aí eu falei, cara, quero aprender a fazer isso direito, fui para a área de produto, saí para abrir Outbound Marketing, que é justamente essa consultoria. Da consultoria, a gente entendeu diversos problemas no cenário de vendas e a gente lançou a nossa startup, o Reeve. Hoje a gente tem, nas duas operações, um pouquinho mais de 650 clientes nesse momento, então a gente está escalando bem, que é o que o Gustavo queria que eu ensinasse ele lá atrás. E com tudo que a gente aprendeu com os nossos clientes e que eu aprendi na SambaTech, a gente lançou uma ferramenta para o cenário de vendas, para o processo de vendas, que ajuda justamente através da tecnologia a gerar um cenário mais previsível para as empresas. Como que isso acontece, então? A gente tem uma segmentação básica e quando a gente fala de startup, muita gente tem dificuldade de falar de vendas por causa disso daqui. Existem dois cenários e é uma divisão muito grande em vendas, entre venda B2B e venda B2C. Uma venda B2B, ela é justamente a venda que vai tratar de uma empresa para outra empresa, business to business. Um negócio vende para outro negócio. Na venda B2C, eu estou falando de uma empresa que vende para o consumidor final, business to consumer. Em ambos os cenários, eu estou tratando de vendas completamente diferentes, mas a gente está tratando de um cenário naturalmente igual. Quais são as diferenças? Várias. A gente pode listar N critérios para diferenciar uma venda B2B de uma venda B2C. Em primeiro lugar, a gente sabe que de um lado eu estou falando com a empresa e de outro eu estou falando com o consumidor final. Se eu vendo Coca-Cola, eu posso vender para a empresa. Eu vou vender um carregamento de Coca-Cola. Venho tanto de Coca-Cola, a galera vai comprar caixa mais caixa, latinha mais latinha, garrafa mais garrafa. E aí, isso envolve uma maior transação financeira quase sempre. Então, quando a gente fala de venda B2B, o primeiro fator que a gente pode lidar é uma venda de volume mais alto. E volume mais alto quase sempre significa maior volume de dinheiro também. A venda B2C, a gente pode falar de volumes menores, volumes unitários. Ainda assim, a gente fala muito de, por exemplo, uma software house. Ela vem de um projeto personalizado. Ela vai desenvolver um aplicativo, um software para uma outra empresa. Quase ninguém, como pessoa física, dá conta de pagar 300 mil para ter um aplicativo para ele. Quem faz isso está querendo empreender. Então, ele é uma pessoa física, mas ele atua como um negócio nessa compra. Então, naturalmente, a gente tem aqui um processo mais complexo, envolve um volume financeiro maior e aqui a gente tem um processo simplificado, volume financeiro menor. Mas existe uma coisa em comum entre eles, dado que existem tantas diferenças. O ponto comum é que a gente está vendendo para pessoas. E as pessoas tomam decisão da mesma maneira. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem mais ou menos esse cenário aqui. A gente tem três cérebros dentro de um só. Os nossos três cérebros hoje, eles são o nosso cérebro reptiliano, o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. O nosso lado reptiliano, o complexo reptiliano, ele é basicamente responsável pela nossa sobrevivência. Vai ser a gente saber quando correr e quando atacar alguém, quando a gente se sente ameaçado, por exemplo. Então, ouvir um barulho muito alto. Eu vou bater na pessoa ou vou correr dela? É ele que injeta adrenalina no nosso sistema quando a gente sente medo. É ele que faz, por exemplo, que a gente sinta prazer e aí na hora que a gente sente prazer, a gente tenha uma descarga de dopamina dentro do nosso corpo. Mas, no fim das contas, se ele é responsável por aquilo que eu não controlo, eu tenho outras duas áreas. E aí, o nosso sistema límbico, ele é o responsável, e vocês têm que gravar isso, pela nossa tomada de decisão. Sem o sistema límbico, a gente não tomaria decisão nenhuma, porque a gente não tem capacidade boa pra tomar decisões. O que é o sistema límbico? Ele é o nosso complexo emocional. Ele toma atitudes e toma decisões de duas maneiras simples. Quem já leu Daniel Kahneman, rápido e devagar, já viu um pouquinho disso. A gente corre da dor e a gente vai em direção ao prazer. É baseado em emoção que a gente toma decisão. E o neocórtex, ele é basicamente uma gracinha que o nosso cérebro faz pra diferenciar o ser humano da maior parte dos outros animais que agem pro instinto. O instinto do animal faz com que ele fuja da dor e corra em direção ao prazer. O ser humano, ele vai tomar a decisão pra correr da dor e ir em direção ao prazer, mas o neocórtex é o responsável por justificar racionalmente o porquê que a gente faz isso. Ou seja, a gente basicamente dá uma desculpa do porquê que a gente tá querendo fazer aquilo. A gente tenta arranjar um motivo racional do porquê que a gente tá fazendo aquela compra. Mas ela, em momento algum, é baseada em dados. Em momento algum. E, naturalmente, se eu tô vendendo B2B ou B2C, tem uma pessoa do outro lado tomando a decisão. Nesse cenário, a gente tem, no modelo B2C, uma difusão muito grande e uma distinção ao longo do tempo. Quem já viu Lobo de Wall Street, por exemplo, lembra daquela cena do Leonardo DiCaprio fazendo a primeira venda de ação dele no meio daquela lojinha, ligando pra um cara, o cara provavelmente aposentado, e fazendo ele gastar as economias da vida dele inteira numa empresa que era uma portinha de garagem, que não ia valer nada lá na frente, mas falando que ela ia valorizar, que ele ia poder viajar, que ele ia ter toda a grana pra ele fazer o que ele quisesse dali pra frente na vida e por aí vai. Esse vendedor, que é um vendedor que vai na base da lab apenas, ele tá acabando. A gente tá vendo cada vez mais um vendedor que usa da tecnologia pra entender quando falar com cada pessoa. O Leonardo DiCaprio, ele não sabia pra quem ligar. Ele ligava e ele tinha que virar aquela pessoa, porque ele ia ligar pra mais 100 pessoas no dia, e se ele dependesse de encontrar alguém que queria comprar a ação que ele tava vendendo, ele nunca ia vender. Hoje em dia, a gente consegue achar quem pode comprar da gente. E como que a gente faz isso? A gente percebe o timing correto. Quando que essa pessoa tá sentindo dor, ou quando que ela tá buscando prazer. É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar monitorar o momento ideal de falar com uma pessoa, com um potencial cliente. Então, como empresa, eu sempre tô procurando pessoas que têm uma dor ou um prazer. Por que que eu faço isso? Basicamente, por causa desse conceito de low hanging fruit, ou a fruta do galho mais baixo. Quando eu tenho uma árvore cheia de fruto, qual que é o primeiro a acabar? É aquela que você só levanta a mão e pega. Por que que ela é a primeira a acabar? É a de menor atrito. Naturalmente, eu não preciso trepar na árvore, subir lá no alto, pegar a fruta lá do alto, descer, correr o risco de capotar, quebrar a perna, pra eu ter aquela fruta na mão, na boca, sentir o gosto doce, que é o prazer que eu tô buscando. Em tecnologia, em vendas, em qualquer coisa, a gente sempre tem uma lógica de priorização. A gente pode falar de princípio de pareto. 20% do esforço, que gera 80% do resultado. É basicamente o que o low hanging fruit é. Ele é o seu potencial consumidor, que você vai ter o menor esforço possível pra vender pra ele. Porque você pode vender pra um cara que não quer comprar de você agora, mas você vai demorar muito mais tempo. Nesse caso, o low hanging fruit, ele compra rápido. Por quê? Porque ele sente dor ou porque ele quer o prazer naquela hora. Então, entender esse timing faz com que a gente tenha duas maneiras fáceis de buscar ou de encontrar os nossos potenciais clientes. Uma delas se chama inbound, a outra vai chamar outbound. Inbound é de um, que vem a mim. É basicamente uma maneira onde eu crio o ecossistema, o meu ecossistema atrai os meus clientes até mim. Ou seja, hoje, falando de tecnologia, muita gente tá fazendo o que aqui em BH a gente tem um dos maiores expoentes do Brasil, que é a Rock Content. Muita gente faz o marketing de conteúdo. Cria um blog, começa a escrever sobre a sua solução, sobre o seu serviço, sobre o seu produto. E as pessoas que acessam o seu blog estão interessadas naquela solução. E aí você passa a conversar mais com essas pessoas e oferece aquilo que você tem de melhor no momento certo. Por quê? Porque ela só chegou até você porque ela te procurou no Google. Do outro lado, o outbound é o contrário. Ao invés de eu esperar a pessoa chegar até mim, eu que vou até ela. E aí, naturalmente, é muito mais difícil de saber o momento certo. Só que hoje, graças à tecnologia, a gente consegue mensurar isso muito bem. Um exemplo legal, por exemplo, que tá acontecendo, eu tava conversando com o pessoal da Inloco, do Nordeste. Eles têm uma tecnologia proprietária que acerta mais do que o GPS onde que você tá. GPS, ele chega até uma margem de erro de 130 metros. Eles conseguem acertar por centímetros. A Microsoft acabou de certificar os caras tem um ano com uma tecnologia de maior precisão em termos de referência geográfica do mundo. Melhor do que Google, melhor do que qualquer cara que você conhece. o que eles estão fazendo? Eles fazem com que você saiba quem que tá indo na sua loja comprar de você depois de ter visto um anúncio. E aí, você entregou o anúncio lá no aplicativo do celular dele. Ele tava mexendo no OLX, ele viu o anúncio da sua loja, saiu de casa, foi até a sua loja e aí, em loco, te avisa que ele foi. Por quê? Porque o seu anúncio chegou até ele. E aí, você mensura quantas pessoas que realmente estão convertendo. Antigamente, quando a Coca-Cola fazia propaganda de TV, ela olhava e falava assim, olha, a gente fez uma propaganda no Jornal Nacional uma semana e outra no Big Brother. A do Big Brother, na semana que a gente fez, a gente vendeu 300 milhões de litros no Brasil. A do Jornal Nacional a gente vendeu 250, então o Big Brother é melhor. Só que uma semana tava chovendo e na outra tava quente pra caramba. E aí, qual que é o fator que influencia? Quantas pessoas que viram aquela propaganda e realmente foram? Hoje, com tecnologia, a gente consegue fazer outbound e saber se ele tá dando resultado ou não. E mais do que isso, a gente consegue determinar quando falar com aquela pessoa ou não. Mas, em B2C, a gente faz sempre em volume. É difícil de eu falar com muita gente e não falar com gente que não deveria me escutar. Quer um exemplo horrível de outbound? Telemarketing. Ninguém gosta quando a atendente da Avivo te liga pra tentar te vender mais uma linha. pra ela aumentar o seu pacote de dados. E por que que ela te liga? Porque ela não sabe se você quer ou não. O que que a Avivo tá fazendo? Ela percebe quem que compra mais pacote de dados e tenta oferecer um plano com desconto. Eles tão tentando entender o momento certo, o momento que você teve a dor de acabar os seus dados, você não tem mais acesso a 3G, não consegue responder o WhatsApp, tá no meio da briga com a namorada, pacote de dados acabou, relacionamento acaba, você volta e tem até ameaça de morte. Nesse cenário aqui, a gente consegue entender como oferecer pra pessoa no momento certo. Mas, dado que eu tenho maneiras de chegar até essa pessoa, eu tenho alguns problemas de tecnologia. Por quê? Porque eu tô tentando entender o comportamento do meu consumidor. E aí, cada vez mais, eu começo a ter invasão de privacidade. Então, hoje a gente tem o GDPR rodando na Europa, que é uma lei de regulamentação de proteção de dados, mas, ao mesmo tempo, a gente acabou de ter uma lei de regulamentação de proteção de dados aqui no Brasil. Foi aprovada agora. Eles vão fazer isso justamente por causa de cenários como o da Cambridge Analytica. Pra quem não sabe, o Facebook deixava todo mundo que era parceiro do Facebook, tinha um aplicativo no Facebook, ter acesso aos dados dos usuários que cadastravam pra um aplicativo. Aí, você ia lá e respondia aquela quiz pra saber qual Backstreet Boy você seria e o cara que criou essa quiz sabe quem você é, qual a sua idade, o que você curtiu no Facebook, quais são os seus amigos, onde você mora. Ele sabe tudo sobre você. Quando vazou que o Facebook comparava e ele realmente compartilhava todos esses dados, a gente teve um buzz gigantesco porque chegou a ter, por exemplo, manipulação de cenários gigantescos. Um cenário simples, eleição dos Estados Unidos. A campanha do Trump usou todos os dados que eles conseguiram através da Cambridge Analytica pra influenciar qual era o anúncio que eles entregavam pra cada pessoa porque ele sabia o que aquela pessoa tinha de dor ou qual prazer que ela buscava e ele associava aquela ideia a quem? Ao Trump. Isso é basicamente vender uma ideia. Eu não tô falando só de negócios utilizando isso. uma campanha política pode vender uma ideia da mesma maneira. E aí, naturalmente, a gente começa a ter alguns problemas. Uma maneira simples de fazer o mesmo processo é o que a gente vai chamar de retargeting ou remarketing, como o Google gosta de chamar. Eu sei quem visitou o meu site? Não, não sei. Mas todo mundo que visita o meu site pode passar os próximos cinco dias vendo a minha cara no Instagram, no Facebook, no YouTube e no que você quiser. Por quê? Porque eu vou fazer um retargeting com você. Se você visitou o meu site, você tem potencial pra comprar de mim. Quem aqui nunca entrou no Netshoes pra olhar uma promoção de um tênis e cansou de ver o anúncio desse tênis no Globo.com depois? É basicamente isso que eles estão fazendo contigo. Eles sabem qual é o seu momento de compra. Por fim, a gente vai falar de dois cenários bonitinhos também que acontecem. celulares que escutam o que a gente fala. Tem gente que comenta assim Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre fralda porque eu falei que eu tive que comprar fralda pra ir num chá de bebê de um outro amigo meu que teve filho. E do nada começou a aparecer no Google anúncio de fralda pra mim, cara. Por que que isso tá acontecendo? Eu fui na Araújo comprar fralda. Não tem como o Google saber que eu tava comprando fralda. Eu não pesquisei fralda. É justamente isso que pode estar acontecendo. Provavelmente o seu celular ele te escuta ele sabe exatamente o que que você fala pega palavras-chave e começa a te entregar anúncios corretos. É isso que a gente vê no B2C e é isso que tem dado cada vez mais medo em todo mundo. Você não sabe até onde vai sua privacidade. Nesse cenário naturalmente a gente tem casos que a gente gosta. Um que eu adoro por exemplo é o da Amazon. A Amazon ela faz recomendações personalizadas de acordo com o que você já comprou de acordo com o que você já pesquisou dentro da Amazon e também de acordo com o que você coloca como algo que você gostaria de comprar a famosa wish list. Nesse cenário ele te indica e te manda e-mails personalizados com o que que você deveria comprar o que que é legal. Olha só pra você que leu o livro A eu tenho o livro B que é do mesmo autor isso é personalização. O problema é quando a gente vai um pouquinho além disso e começa a ultrapassar a barreira de privacidade. Quando a gente vê por exemplo dentro da Amazon eu visitando um determinado artigo eu tô vendo um fone de ouvido eu tenho recomendações de outros fones de ouvido eu tô entendendo o momento de compra da pessoa e tentando entregar pra ela o melhor produto possível. Esse é um bom uso desse modelo. Ainda assim o que que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando aproveitar o teu sistema límbico que tá ativado nesse momento correndo de uma dor ou buscando um prazer e eles vão te dar todos os argumentos racionais pra fazer a compra do produto. Você quer comprar um fone de ouvido? Eu te dou todos os critérios técnicos eu te falo qual que é o sistema sound surround que ele tem quantos gigahertz que ele vai fazer ou whatever ele vai te falar tudo 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 ele inclusive coloca avaliação de outras pessoas pra você confiar mais na Amazon e confiar mais naquele produto e aí você vai falar assim cara esse produto tem uma nota 4.7 de 5 é lógico que eu vou comprar ele e é basicamente isso. Agora quando a gente fala do cenário de B2B vender pra outra empresa a gente tem características um pouquinho mais complexas até por isso que quando a gente fala de B2C quase sempre a gente fala de uma venda simples quase sempre não é regra porque tem exceções claras mas pra toda regra tem uma exceção então vamos falar que é regra pra B2B a gente vai falar de vendas complexas o que é uma venda complexa? primeiro lugar ela é baseada em critérios técnicos eu não tomo a minha decisão porque eu quero fugir de uma dor ou porque eu quero correr em direção ao prazer eu tomo a decisão porque eu sei que se ela não demonstrar que ela tem ROI eu vou ser demitido naturalmente eu estou propenso a tomar essa decisão porque um dos meus critérios técnicos é que se eu não conseguir um resultado que você vai me ajudar a conseguir que a sua empresa vai ajudar a minha empresa a conseguir e a qual eu sou responsável por falar aqui dentro ou fazer aqui dentro da minha empresa se eu não conseguir esse resultado eu vou ser demitido no fim das contas a gente tem critérios técnicos porque a gente precisa perceber que vai ter retorno é basicamente isso mas isso de novo é o nosso sistema límbico brincando com a gente e fazendo o nosso new cortex entrar e falar assim cara você está tomando uma decisão racional você acabou de analisar as probabilidades disso tudo acontecer e vai vai com fé você deve comprar isso agora mas não é bem isso que acontece é por isso que a gente fala que por mais que a gente tenha critérios técnicos um dos fatores cruciais para você conseguir realmente realizar uma venda quando você está empreendendo é você conseguir gerar rapport rapport é uma palavra francesa que basicamente vai significar dois conceitos empatia e confiança sabe quando você chega numa festa você chega num lugar novo você está no primeiro dia de emprego você começa a conversar com alguém você sente que aquela pessoa é sua amiga há muito tempo depois de uma hora falando com ela isso é rapport é muito comum que pessoas com experiências de vida próximas consigam compartilhar uma com a outra e dada a empatia que eu tenho de saber o que você viveu a gente tem um rapport mais fácil é isso que dificulta tanto a nossa comunicação quando a gente conversa com pessoas diferentes da gente a gente tem pouca empatia e você não confia em quem não te entende o rapport é basicamente um resumo de tudo isso e para você vender para uma outra empresa você tem que gerar rapport porque tem um ser humano lá que se ele não confiar em você ele está tomando uma decisão complexa ele está tentando justificar com critérios técnicos que vai ter um ROI ROI é o retorno sobre o investimento que ele realiza e se você não é confiável para ele para aquele cara que você está falando ele não vai comprar porque lá atrás a gente falou que uma venda B2B ela geralmente tem um maior volume financeiro envolvido eu não gasto 10 reais igual eu gasto 100 mil reais eu não gasto 10 reais igual eu gasto 10 mil reais mil reais e é justamente isso que a gente vê no cenário B2B além disso naturalmente eu posso ter um fator ainda melhor eu vou multiplicar o número de pessoas que vão participar da tomada de decisão eu vou ter múltiplos stakeholders ao invés de eu vender para uma pessoa eu vendo para uma diretoria inteira e aí como que eu faço é nesse cenário que a gente começa a entender a grande sacada do B2C não é eu ter lábia não é eu ser o lobo de Wall Street e vender algo errado é eu entender o comportamento do meu consumidor e conseguir falar com ele na hora certa mas como que eu faço isso no modelo B2B quando eu estou vendendo para outra empresa é nesse momento que a gente vê que o grande desafio é justamente o intermediário claro que está ali naquela equação que é o seu time de vendas ou você vendendo por quê? porque depende de um ser humano ali no meio entender tudo que está acontecendo e a partir daí ele toma a decisão e é aqui que a gente falha naturalmente quando a gente fala de vender para outras empresas a gente tem um vendedor que tem um perfil do inspetor roubo de ganga ele é um cara que cada hora ele tira um braço do chapéu da mochila ou do que quer que seja e ele vai usar aquela ferramenta naquele momento agora se ele precisa dar um soco e agarrar alguma coisa ele tira um braço que tem uma luva de boxe e depois ele tira um braço que tem uma garra ele não consegue tirar um braço que tem uma mão que faça isso ou ele não consegue tirar um braço que vira dois ou que muda ele não consegue porque não é integrado cada hora ele pensa uma coisa e o vendedor padrão ele é muito disso uma hora ele está no telefone ligando para alguém outra hora ele está mandando uma mensagem outra hora ele está deixando uma mensagem na caixa postal daquele cara aqui no Brasil isso nunca funcionou e tem muita gente que faz outra hora ele está mandando e-mail whatsapp skype o que for o que for e quem comprou de você nesse cenário esse vendedor aqui ele sofre porque é muita coisa e por ter muita coisa nada é integrado quando nada é integrado o que isso gera para você o primeiro problema que a gente vai ter é uma baixa produtividade 65% do tempo de um vendedor hoje em dia é dedicado para uma tarefa que não gera venda ele não necessariamente está ali conseguindo aumentar as vendas dele ele está fazendo algo que no fim das contas não vale para nada literalmente para nada do outro lado o gestor dele sofre porque esse cara está olhando para aquele processo e ele não sabe o que está acontecendo 94% dos gestores de vendas eles vão falar que eles não sabem se os indicadores deles representam a realidade e aí para mim isso é um negócio que eu escutava do Gustavo todo dia lá na SambaTech Gustavo Caetano chegava para mim e falava isso porque ele fala isso em várias palestras dele de acordo com ele essa é uma regra do exército canadense que fala que se existe disparidade entre o mapa e o terreno você sempre escolhe o terreno porque se no mapa fala que aqui tem um rio eu olho para baixo e não tem um rio provavelmente não tem um rio e é basicamente isso que o vendedor tem ele está dando para o gestor dele um mapa sobre o processo dele que não significa o que realmente está acontecendo o mapa não representa o terreno e aí o vendedor não tem a ajuda de ninguém porque ninguém sabe o que está acontecendo então de novo como que eu faço para realmente entender o comportamento dos meus consumidores no cenário B2B a primeira maneira que a gente vai ter para fazer isso é ter uma tecnologia planejada para esse fim esse é o primeiro passo por que esse é o primeiro passo porque a gente vai falar lá na frente de como tirar o vendedor daqui só que o primeiro passo é eu saber como que eu faço o vendedor trabalhar de maneira integrada a toda a minha tecnologia em primeiro lugar eu tenho que ter um ampeamento de atividades e interações claras diagnóstico e treinamento do time em tempo real e naturalmente além de eu treinar meu time em tempo real quando eu vou fazer um forecast ou seja eu vou tentar ter uma previsão do que eu vou vender tem que ser assertivo eu tenho que saber e ser previsível porque no dia que eu vou conversar com o investidor por exemplo ele não quer saber se a minha solução é bonitinha se ela é legal se quando ele abre o aplicativo ele pula na tela se ele faz barulhinho ele quer saber se no mês que vem eu consigo vender 500 mil ele quer saber se no outro mês eu consigo vender 550 e no outro mês eu consigo vender 600 ele quer saber que para cada real que ele coloca na minha empresa hoje esse real daqui a 3 anos vai virar 7, 8, 10, 100 reais para ele e é basicamente isso que a gente tem que mostrar para ele e é por isso que a gente fala do vendedor homem de ferro o vendedor integrado ao Jarvis dele ele não precisa trocar de roupa ele não precisa trocar de braço ele não precisa abrir a mochila ele tem uma comunicação integrada e se ele precisar em algum momento acionar o máximo de energia para ele fazer algo muito importante alcançar o objetivo dele ele consegue em conjunto com a tecnologia dele e não apesar da tecnologia dele é basicamente isso que a gente vai falar sobre não ter que toda hora ir para o CRM que é essa ferramenta de gestão e ficar preenchendo tudo que eu estou fazendo que é o que me tira produtividade mas como que eu faço isso hoje o conceito e é o principal conceito que está dando o próximo passo em vendas é o conceito de engajamento em vendas ou plataformas de engajamento em vendas que é o Sales Engagement esse conceito ele faz com que o vendedor esteja engajado no processo porque o vendedor engajado no processo significa que o comprador também está engajado no processo de compra é um processo complexo é um processo que toma mais tempo eu não gasto 10 mil com uma hora de conversa eu vou conversar um mês contigo você tem que justificar muita coisa e eu tenho que sentir muita confiança a gente não constrói isso agora em dois segundos e é naturalmente por causa disso que eu tenho que ter um cenário de planejamento onde eu sei que uma hora eu vou ligar outra hora eu vou mandar e-mail outra hora eu vou falar com esse cara via LinkedIn e eu tenho que centralizar e integrar tudo em um local só ao invés de toda hora pular de produto em produto de ferramenta em ferramenta tirar um braço da minha mochila outro braço da minha cabeça e fazer tudo isso de maneira descentralizada quando eu centralizo tudo o que acaba acontecendo comigo é justamente essa mudança eu tenho um antes e um depois eu tinha uma UI ou interface do usuário ultrapassada o meu vendedor ele dá alt tab pra ir no whatsapp pra web depois ele vai dar alt tab pra voltar pro e-mail dele depois ele abre o skype aí ele pega o telefone e liga aí ele vai lá no CRM dele e fala que ele ligou fala que mandou e-mail fala que não sei o que por que ele tem que fazer isso a gente não quer ficar avisando pra ninguém e pra nada que a gente faça tudo isso e ficar transitando é perder muito tempo ao mesmo tempo o planejamento desse vendedor é irreal ele não sabe quanto que ele tem que ligar pra um lead quanto que ele tem que ligar pra alguém que poderia comprar dele ele não sabe quanto que ele tem que mandar um e-mail ele não sabe quando ele faz nada ele faz e aí ele tenta dar sorte quem que fazia isso? o lobo de Wall Street o Jordan Belfort fazia exatamente isso ele tinha listas de telefone pegava uma lista telefônica qualquer e ligava pra todo mundo e aí o que acontecia? ele não sabia o que fazer e com quem fazer agora imagina que eu mando um e-mail pra 100 pessoas 5 abrem o meu e-mail porque elas acharam o assunto do meu e-mail legal amanhã eu vou ligar pra 100 pessoas ou eu vou ligar pra 5 que abriram o que que eu vou fazer realmente? pra quem que eu priorizo o maior volume de esforço no meu dia a dia? é justamente isso que a tecnologia vem respondendo e o meu planejamento e a minha organização no dia a dia tem que ser baseado justamente nisso as minhas métricas tem que trazer esse tipo de noção pro meu time porque senão minhas vendas não vão funcionar é basicamente o que eu tenho no B2C só que no B2C o meu processo dura segundos o lead entra olha compara compra e sai na Amazon você compra com um clique agora quando eu vendo numa venda complexa eu tenho que fazer 5 reuniões em alguns casos eu tenho que visitar o meu lead eu tenho que viajar em outro estado e aí como que eu faço? é justamente por isso que a gente vê que o mercado de engajamento em vendas ele se tornou o mercado mais dinâmico e com maior potencial de crescimento de curto prazo no mundo todo isso não sou eu falando é o pessoal da Topo Headquarters que é um dos maiores especialistas em vendas e estudo de vendas do mundo hoje como que isso acontece também? isso aqui é um exemplo do pessoal da Gong o pessoal da Gong vai fazer uma análise de uma conversa que você tem com o potencial cliente seu na ferramenta deles eles vão te falar exatamente o que aconteceu de conversa não dá pra ler muito bem aqui mas cada corzinha que tá aqui embaixo representa uma etapa do meu processo de vendas cada corzinha e aí eu percebo a distribuição do meu processo aqui ao longo do tempo que ele deveria tomar a decisão de compra agora eu sei em qual momento que eu tô falando de dor qual momento que eu tô falando de prazer e aí eu sei se o meu vendedor tá trabalhando bem ou não e eu sei que se ele tá falando pouco de dor e pouco de prazer ele provavelmente não vai vender e eu tenho que ensinar ele a fazer isso e é isso que forma bons vendedores não é a gente assistir um monte de coisa diferente naturalmente hoje em dia se a gente fosse integrar tudo a gente ia colocar um mesmo vendedor pra fazer tudo em um lugar só que é a plataforma de engajamento de vendas pra ele fazer isso ele tem que ter um motivo o motivo é primeiro lugar suas métricas seus analytics eles vão ser reais eles representam aquilo que você fez e não aquilo que você falou que fez é muito mais fácil a gente mentir e falar que a gente ligou se não tem aquela ligação feita e gravada dentro da própria ferramenta o meu vendedor ele passa a gostar de fazer aquilo porque o gestor não coloca aquela ferramenta simplesmente porque ele quer saber se você está mentindo ou não ele coloca porque ele sabe que você gasta muito menos tempo muito menos cliques no seu mouse pra conseguir fazer uma nova ligação mandar um e-mail mandar uma mensagem de whatsapp e fechar uma venda e lógico vendas é o melhor mundo nesse cenário porque o vendedor que vende mais ganha mais comissão ganha mais dinheiro ele fica mais feliz se ele fica mais feliz ele entende que a ferramenta é boa pra ele por quê? porque ele está indo em direção ao prazer e o critério técnico dele pra ir em direção ao prazer é qual? eu ganhei mais dinheiro eu vendi mais eu tive mais tempo pra vender melhor ou eu aprendi a vender melhor porque me falaram exatamente onde eu estava errando e naturalmente se eu consigo fazer tudo isso eu tenho um treinamento adaptativo pra gestão pro time de vendas na realidade a partir da gestão que segue um direcionamento claro hoje por exemplo a gente tem outro expoente aqui em BH que é o pessoal da App Prova que foi vendido pra Somos que por sua vez foi comprada pela Croton que eles fazem exatamente isso pra alunos de ensino médio ensino superior eles vão entender por exemplo que um aluno do terceiro ano tem dificuldade em história em história brasileira especialmente no período Vargas e aí o professor sabe exatamente o que falar com ele pra ler isso é ensino adaptativo se eu consigo fazer isso com o meu vendedor eu consigo ensinar ele a render mais amanhã igual eu consigo ensinar o aluno a ir melhor no Enem amanhã naturalmente esse cenário é um cenário complexo mas ele vai me gerar maior assertividade em diagnóstico então eu entendo melhor quais são os problemas que ocorrem eu consigo ter soluções que geram maior impacto porque eu sei qual é a dor do meu lead eu sei o que ele está procurando de prazer e se eu consigo alinhar a uma dor já existente a uma dor percebida naturalmente naturalmente eu tenho maior impacto quando que as pessoas compram seguro de carro com maior facilidade quando elas enxergam um acidente ou quando elas sofrem um acidente são os dois principais momentos como que a seguradora sabe que a pessoa sofreu um acidente a gente tem um cliente por exemplo que tem uma venda complexa ele vende consultoria na área ambiental ele ajuda empresas que não estão dentro da lei a se regularem e estarem dentro da lei por quê? porque senão ela tem multa e aí se a multa vem dói no bolso se dói no bolso o que que isso é? dor o que que ele faz? ele pega um comunicado do ministério do meio ambiente sai todos os meses com uma listagem de empresas multadas e ele vai falar diretamente com elas é o momento onde ela sentiu a dor é o momento que ela está propensa a comprar com maior facilidade esse cenário é um cenário sensacional porque o impacto é maior e gera mais resultado e naturalmente se eu tenho mais resultado meu time fica mais satisfeito porque todo mundo está ganhando mais dinheiro e se meu time está mais satisfeito eu tenho um turnover menor menos gente pedindo para sair da empresa ou eu demito menos gente e demitir gente nunca é legal se eu tenho isso eu também tenho menos custos eu não tenho que ficar contratando gente nova eu não tenho que ficar treinando gente nova meu vendedor aprendeu a vender e ele é bom nisso aí agora ele rende para resumir a gente pode falar que a gente tem muito menos estresse e muito mais dinheiro se a gente consegue entender o comportamento do nosso consumidor é basicamente isso e aí para mim o outro passo é acabar com os vendedores mas por que que eles não vão acabar ainda o primeiro fator para mim é ninguém entende ainda o comportamento humano tão bem nenhuma máquina entende como a gente se comporta a gente ainda é imprevisível para qualquer tipo de algoritmo é por isso que por exemplo é fácil de criar uma inteligência artificial que ganha de você no xadrez onde você tem um número limitado de movimentos e é muito difícil criar uma que ganha de alguém jogando League of Legends onde você tem incontáveis ações possíveis é muito mais fácil entender um cenário limitado do que um cenário ilimitado e nós somos imprevisivelmente ilimitados e naturalmente técnica de venda é justamente isso é saber se adaptar e ser resiliente em diferentes cenários para cada resposta que o lead te dá que o potencial comprador te dá você sabe o que falar com ele de volta para garantir o fechamento é justamente isso daqui um outro fator que ninguém vai ter além de nós humanos é a inteligência emocional e a inteligência emocional que traz a resiliência é você saber se comportar e reagir da melhor maneira possível ter calma quando precisa ter calma ser agressivo quando precisa ser agressivo não deixar a outra pessoa do outro lado se sentir mal inteligência emocional naturalmente causa que você consiga desenvolver um bom discurso você conhece a sua solução você conhece aquilo que você está vendendo e você sabe rechear ele da melhor maneira se eu coloco hoje uma máquina para ter um discurso ideal ela segue um script e o script dela é previsível e como nós somos imprevisíveis a gente consegue perceber a previsibilidade em cenários complexos porque a gente percebe um padrão ou a gente acha estranho por fim rapor empatia confiança ninguém gera isso com a gente ninguém e é por isso que o vendedor ainda existe mas a gente já está começando a chegar lá um dos grandes avanços que a gente tem para começar a substituir o ser humano em vendas são as tecnologias de reconhecimento de emoção e essa é uma tecnologia que a gente pode usar daqui a pouco para o próprio ser humano fazer uma análise de como o lead se comportou de como o meu cliente se comportou ao longo do tempo e entender o que eu posso melhorar esse é o passo que algumas empresas estão começando a dar mas daqui a pouco a própria máquina vai saber se adaptar de acordo com o que ela reconhece existe um cara muito legal alguém já viu uma série chamada Light to Me aqui só levanta a mão por favor porra só uma pessoa você você sabe muito bem o que é micro expressão pelo menos existe um cara que faz um estudo absurdo de micro expressão são expressões ou no caso micro expressões que aparecem não necessariamente em todo o seu rosto não necessariamente durante muito tempo mas que denotam uma emoção a gente percebe isso inconscientemente e quando elas são muito fortes a gente consegue perceber de maneira clara então cada um desses rostos mostram pra gente exatamente o que a pessoa está sentindo eu sei quem está surpreso eu sei quem está feliz eu sei quem está sentindo nojo quem está assustado mas hoje em dia a gente tem computador que faz exatamente isso ele tem taxa de acerto altíssima só de olhar para o seu rosto então não é só mais reconhecimento facial saber se uma determinada pessoa está em determinado lugar é saber o que aquelas pessoas estão sentindo imagina que a gente faz uma campus party inteira gravando a expressão de todo mundo que está sentado aqui e percebe em quais momentos vocês estavam cansados em quais vocês estavam com sono em quais vocês se divertiram mais e a gente passa a chamar os melhores palestrantes baseados em como que vocês se comportaram é basicamente isso que acontece agora imagina que você está conversando com alguém dentro de uma loja e tem um sistema na frente dela que você não vê avisando essa pessoa está desconfiada por quê? porque ela não está percebendo uma expressão facial sua condizente com a expressão de quem compra e aí ela te fala uma coisa que vai atacar o quê? um medo seu uma incerteza sua uma dúvida sua no momento certo na hora certa por quê? porque ela está entendendo o comportamento do consumidor só que de novo eu dependo da pessoa conseguir interpretar bem e ter resiliência se a máquina conseguir fazer isso então eu tenho uma inteligência artificial aplicada a interação humana acabou hoje em dia um exemplo muito legal que a gente tem de interação homem-máquina recente para quem não viu eu coloquei um linkzinho aqui embaixo é justamente o Google lançando um assistente de voz que consegue ligar para um restaurante e marcar uma reserva para você independente do que aconteça ela vai conseguir marcar essa reserva para você ou ela vai te avisar o porquê que não dá para marcar mas ela tem toda a interação é um vídeo de menos de dois minutos que o Google passou mostrando como que uma máquina uma inteligência artificial faz isso e é absurdo fazer isso mas naturalmente o ponto que a gente precisa ultrapassar é um negócio que a gente vai chamar de teste de Turing é basicamente a máquina ser capaz de passar despercebida dentro de uma interação com o humano ou seja eu não consigo diferenciar se eu estou falando com uma máquina ou não mais isso também está começando a acontecer tem gente que de vez em quando recebe ligação de operadora celular aí por exemplo de telefonia que alguém chega e fala oi tudo bem e aí você responde tudo bem você e logo depois você fica sabendo que você cai na pegadinha o robozinho para um pouquinho para você responder para ele e você não desligar de cara porque se ele começasse a falar você ia desligar só que isso é muito simples imagina o dia que ele conseguir te responder você fala tudo bem quem você é e ele responde quem que ele é e a partir daí ele pergunta você é o fulano e aí você fala sim cara eu estava dando uma olhada aqui eu vi tal 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 coisa que você fez e a gente está oferecendo isso eu posso conversar com você rapidinho é basicamente o que um vendedor faria só que ele tem que saber reagir e o teste de Turing é justamente eu ser capaz de passar por uma interação com uma máquina com uma inteligência artificial e não saber distinguir se eu falei com um ser humano ou não e daqui a pouco isso começa a acontecer aplicado com tudo isso que a gente viu aqui provavelmente as máquinas vão vender muito melhor do que a gente vende por quê? porque ela sabe com muito mais assertividade se está certo ou se não está certo se eu estou bem ou se eu não estou bem se eu estou com medo ou se eu não estou com medo de comprar se eu estou feliz com o que eu estou ouvindo ou se eu não estou feliz ela vai me dar muito mais prazer ela vai me distanciar muito mais da dor e aí a minha dúvida principal em relação a isso é será que ali na frente a gente vai começar a deixar as próprias máquinas tomarem a decisão de escolha ao invés de eu decidir eu posso ser manipulado por uma máquina ela consegue reconhecer o que eu estou falando ela consegue reconhecer o que eu estou sentindo será que não vale mais a pena a gente deixar elas tomarem decisões pela gente? qual que é o impacto de ao invés de eu decidir qual carro comprar eu falar quero comprar um carro e o carro chegar na minha casa porque a máquina sabe exatamente o que eu gosto o que eu quero qual tipo de carro me dá prazer se é um carro elétrico se é um carro gasolina posso querer uma moto vou querer uma Harley quero uma BMW quero uma CG quero uma Honda Bis ela sabe quanto de dinheiro eu tenho ela sabe quanto que eu posso gastar sem me endividar demais se a máquina vender muito bem talvez a melhor resposta que a gente tem pro nosso cenário pra nossa sociedade é a gente parar de comprar porque hoje se a gente pega um Cambridge Analytica e consegue influenciar milhões e milhões e milhões de pessoas a votar num candidato que a gente quer a partir de informações que a gente tem sobre aquela pessoa imagina o estrago que a gente vai conseguir fazer quando eu não tiver o problema de um ser humano entregando aquilo errado imagina o estrago que eu vou ter quando todo mundo for manipulado por tudo que acontece hoje em dia a gente já tem um estrago gigantesco a gente não pode fazer propaganda em um canal infantil direito porque a gente sabe o quanto que isso manipula a decisão da criança manipula a mentalidade da criança a gente só ignora o quanto manipula do adulto mas assistir propaganda do Burger King e do McDonald's por exemplo todo dia na TV aberta só faz aumentar a taxa de obesidade e aí pra mim essa é a minha dúvida final vale ou não vale a pena ter máquinas vendendo pra gente vale ou não vale a pena abrir mão de um processo humano pra mim o vendedor ele é como se fosse um médico ele vai diagnosticar um problema ele vai oferecer um remédio uma solução se você não tem câncer por que você vai fazer quimioterapia? naturalmente nenhuma empresa vai pensar nisso se ela puder vender pra você e se a gente deixar as máquinas saírem descontroladas provavelmente a gente vai ter problema eu particularmente acredito muito no que o Elon Musk fala sobre inteligência artificial e sobre a necessidade de regular bem o que a gente vai fazer porque isso daqui já faz um estrago absurdo imagina o potencial restante galera é basicamente isso muito obrigado eu espero que um pouquinho de tecnologia dentro de vendas hoje já esteja claro e que vocês entendam qual que pode ser o impacto dos próximos anos e meses com a evolução quem quiser fazer parte pode me mandar um e-mail a gente está tentando trabalhar pra fazer um mundo com vendas melhores mais assertivas e naturalmente com um lado humano melhor obrigado 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 Obrigada.